Onde queres devolver Onde queres família sou maluca Onde queres romântico ou burguês Onde queres leblon sou pena nuca Onde queres anuco ou caranhão E onde queres o sim e não Talvez onde vez eu não fiz número ou razão Onde queres o lobo eu sou e não E onde queres cowboy eu sou chinês A bruta flor do que A bruta flor, bruta flor Onde queres o arco eu sou o espírito Onde queres ternura eu sou o tesão Onde queres o livre de casina Bom tipo os gás hoje eu sou mulher Onde queres prazer sou o que dói Onde queres tortura, mansidão Onde queres um lar revolução E onde queres bandido eu sou o herói Eu queria querer te amar, amor Construímos o síssimo a prisão Encontrar a mais justa adequação Tudo métrico e rima e nunca dor Mas a vida é real e te viés E vem só que se lava no meu amor E te quero e não queres como sou Não te quero e não queres como és Ah, bruta flor do que Ah, bruta flor, bruta flor Onde queres comício, flipa e brilho Onde queres romance, rock and roll Onde queres a lua eu sou o sol E onde apura a natura e ceticide Onde queres mistério eu sou a luz E onde queres um canto o mundo inteiro Onde queres parasma, fevereiro E onde queres coquês ou o sol O querer isso está sempre afim Do que em mim é de mim tão desigual Faz-me querer-te bem, querer-te mal Venha-te mal ao querer-es assim Infinitivamente pessoal Eu querendo querer-te sempre afim E querendo te aprender o total Do querer que há e do que não há em mim Os avos tão, os tão, os tão, uns tão, uns tão, uns zão de um Os pés, os mãos, os cabeços, só coração Os amam, os andam, os avançam, os também Os sem, os sem, os vem, os tem, os nada tem Os mal, os vem, os nada vem Nunca estão todos os bichos, os deuses, os azuis, os quase iguais Os menos, os mais, os médios, os por demais Os masculinos, os femininos, os assim Os meus, os teus, os adeus, os filhos de Deus Os dizem fim, os dizem sim e não há Os bichos, os deuses, os azuis, os quase iguais Os menos, os mais, os médios, os por demais Os masculinos, os femininos, os assim Os meus, os teus, os adeus, os filhos de Deus Os dizem fim, os dizem sim e não há Outros